Como adicionar boxes facilmente aí na nossa página principal, ou seja, eu posso estar configurando a minha página principal de acordo com a minha necessidade. Ou seja, são boxers, são essas caixinhas aqui com banners, ou seja, com o que você quiser, basta apenas usar criatividade, tá? Vamos adicionar duas boxers diferentes aqui para teste. Acessando sua área administrativa, vamos em página inicial, adicionar box. Acessando a página inicial, eu posso adicionar um título, box. Teste, ou seja, caixa teste, né? 01, posso adicionar uma imagem a partir do meu computador. Uma imagem a partir da minha galeria, tá? No nosso caso, eu vou falar um pouquinho sobre eventos. Então, eu vou adicionar uma imagem relacionada a eventos, tá? Posso clicar na imagem e clicar nas abas e estar redimensionando essa imagem de acordo com a minha necessidade, tá? Posso estar adicionando textos, bastando apenas clicar aqui. Vamos adicionar aqui essa imagem e arrastar um pouquinho ela aqui. E vamos adicionar o texto. Podemos adicionar o texto de acordo com a sua necessidade, tá? Posso estar adicionando o título aqui um pouquinho maior, posso estar alterando a cor, tá? Posso estar formatando ele esquerda, direita, de acordo com a minha necessidade. Nesse caso, eu vou adicionar ele aqui à esquerda da imagem. Como que eu vou fazer isso? Posso também fazer o mesmo procedimento adicionando à direita. Vou clicar na imagem, vou clicar na caneta, tá? E adicionar a imagem esquerda do texto, apenas em alinhar à esquerda. Vou clicar em salvar. Essa imagem... Deixa eu como o texto ficou em cima. Vamos novamente alinhar à esquerda. Então, vamos alinhar como a imagem está abaixo do texto e ele não vai pegar essa formatação. Então, vamos adicionando ele à direita, subir um pouquinho essa imagem, recortar ela aqui e colocar ela na parte superior. Vamos voltar e dizer que é à esquerda. Vamos adicionar essa imagem na parte superior. Nota-se que ele já alinha a imagem à esquerda, tá? Porque a imagem, para ela estar alinhada à esquerda, ela tem que estar acima do texto e não abaixo, como estava, tá? Então, posso estar adicionando também, nessa box, vídeos, assim como em páginas, tá? Mas, no nosso caso, eu só quero destacar aqui o evento teste e aqui uma breve descrição, tá? Posso adicionar link, tá? Com facilidade, por exemplo. Vou adicionar aqui, ó. Aqui que isso seja um link. Link teste. Vamos dar um destaque nesse link. Vamos aumentar um pouquinho para o parágrafo 2. Vamos selecioná-lo e clicar nessa corrente onde diz inserir e editar link. Podemos adicionar qualquer link. Automaticamente já gera o HTTP, tá? Adicionei o link. Pronto. Já está linkado. Quando eu passo o mouse em cima, ele já gera aqui um efeito hover de link, tá? E, na sequência, posso estar editando de acordo com a minha necessidade. Posso estar adicionando links em texto. Posso estar configurando ele com mais complexidade nesse menu abaixo aqui, tá? Mas esse é outro videoaula. Vamos clicar em publicar box, tá? Publicado com sucesso. Vamos adicionar essa box agora na página principal. Ou seja, para dar um destaque aqui na página principal. Automaticamente ela não vem para cá. Então, tem que dizer para ela, tem que adicionar ela aqui nessa página principal. Como que eu vou fazer isso? Vou acessar aqui o Webtech Corporativo 9. Construtor de layout, tá? Vamos abrir uma nova guia. Vamos em página inicial, tá? Vamos clicar em listar módulos. E vamos adicionar aqui uma home page, né? E clicar em add. Na sequência, podemos adicionar ela 1 e 1, que ela é só uma página, tá? E tela cheia. Vamos selecionar a box que eu acabei de criar. Selecionar o conteúdo, que é box test01. Já adicionou com sucesso. Na sequência, eu vou clicar em salvar. Pronto. Ensinei a cadastrar ela de um modo, de um modo como se não existisse essa box conteúdo, tá? Eu posso estar facilitando e pegando já o conteúdo existente e estar adicionando ela direto. Vamos deletar ela e entrar na box inicial conteúdo, tá? E vamos apenas selecionar lá a box. A box foi adicionada. Aqui é o banner que está ali em destaque da WebTag, tá? Vou clicar em salvar. Vamos minimizar. Vamos acessar a área principal e vamos verificar como ficou essa box. Tá aqui. Ela pegou um full screen, né? Porque não tem outra box aqui para bater com ela, tá? Posso colocar uma box do lado da outra, tá? Que também dá, tá? Dá um efeito interessante. E assim, eu posso criar a página de acordo com a minha necessidade. Aqui ela tem um link, tá? Tem aqui a cor, que foi a formatação, o título da box, tá? E a imagem que foi criada, tá? A partir do painel, tá? Posso adicionar uma box, uma nova box, para casar com essa, né? Ou seja, para ficar bem mais interessante. Vamos fazer um efeito box. Vamos apagar ou arrastar esse texto. Vamos dar um CTRL X aqui para recortar. E vamos colocar esse texto abaixo da box aqui. Ou melhor, vamos redimensionar para ficar um tamanho acessível aí da box. O texto também. Vou adicionar aqui. E vamos apenas... Dar um CTRL A e copiar essa box. Vamos adicionar aqui uma... Opa! Lembrando que tem que atualizar, tá? Atualizado, vou adicionar uma nova box, como box test 02. Então, aqui tudo é um 02, tá? Vamos deixar a mesma imagem, tá? Só para sentir uma diferença e clicar em publicar. Como eu disse, essa box não vai aparecer assim de qualquer jeito, tá? Para ela aparecer, eu tenho que ir lá, acessar a área corporativa, construtor de layout e está adicionando a mesma. Nosso caso, eu só vou pressionar F5, que eu já tenho aqui uma aba aberta com o construtor. Página inicial. Página inicial conteúdo. Vamos maximizar ela aqui. Vamos adicionar a box 02 e clicar em salvar. Vamos, agora, atualizar. Temos aqui, então, a box 01 e 02, tá? Facilmente cadastrada. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar uma do lado da outra, para ficar um efeito mais interessante, né? Como que eu posso fazer isso? Vamos acessar a área administrativa. Vamos criar aqui, para ter mais conteúdo ali, no layout. Vamos criar mais duas novas boxes aqui. Vamos criar box test 3. Nesse caso, eu não vou estar adicionando conteúdo. Eu vou criar uma imagem, para quando o usuário clicar nela, ele ser redirecionado nesse link. Então, na verdade, eu vou adicionar uma imagem a partir do meu computador. Vamos buscar, vamos buscar essa imagem. Vamos cadastrar, só para vocês entenderem como que funciona, duas boxes de 350 por 200 de altura. Tá? 350 de largura por 200 de altura. Lado a lado, para entender como é que é. Inserir essa box, tá aqui. Eu posso redimensionar, não é o meu caso, tá? Posso adicionar um link, tá? Selecionando a imagem, clicando nela e clicando em inserir na corrente, eu posso estar adicionando um link. Pronto. Adicionei um link. Vamos então publicar. Vamos, então, publicar essa box. Vamos adicionar mais uma box aqui, para fazer o nosso efeito. A box 04. No nosso caso, eu vou buscar a imagem a partir da minha biblioteca, tá? Para adiantar esse vídeo. Vamos adicionar um link novamente. Ok. Vamos mudar o título para a box 04. Vou clicar em publicar. Então, eu tenho a box 03 e 04, né? Então, como que eu vou adicionar ela lá no site, tá? Na parte, para diferenciar, né? Temos aqui a box 01 e 02 e vamos adicionar aqui, nessa parte superior, as duas lado a lado, 3 e 4, né? Vamos lá? Acessando a área administrativa, vamos em Webtech Corporativo 9, Construtor de Layout. Então, vamos em página inicial, clica no sinalzinho de março. Em lista de módulos, adicione Home Page Content. Ou seja, é a página inicial, o conteúdo da página inicial. Adicionar, né? A DD. Vou escolher a tela. Vamos escolher a tela aqui, para ficar mais fácil, o layout de conteúdo. Um por dois, ou seja, é uma tela e duas colunas. Aqui, vamos fazer a mesma coisa. Na realidade, vamos deixar em tela inteira. Vamos selecionar o box 03 e o box 04. E vou clicar aqui em salvar. Salve com sucesso. Vamos pressionar F5 para atualizar aqui a nossa página inicial. E... Espera lá. Foi criado o efeito. Viu? Box 04 e 03, né? Podemos estar adicionando essa box aqui na parte superior, né? Acessando lá a página administrativa, vamos lá. O conteúdo inicial que criamos, ele veio aqui logo para o fundo, né? Para o rodapé. Podemos apenas clicar em arrastar e soltar ele aqui abaixo do banner de publicidade do WebTec. Em seguida, clicar em salvar. Nota-se que ele já deu um efeito interessante e personalizado. Ou seja, eu posso adicionar de acordo com a minha necessidade, tá? Ele ficou aqui aliado à esquerda, mas eu posso alinhar à direita. Aqui, alinhar ao centro, à direita, tá? Vamos colocar isso aqui na ordem, tá? Ele tá aqui o box 3 e o 4 aqui, tá? Vamos colocar o 3 aqui e o 4 na sequência. Acessando a área administrativa, não se esqueça. Construtor de layout. Página inicial. Vamos abrir lá a página que estamos editando. E... Vamos aqui no conteúdo logo abaixo da publicidade ali, né? Vou excluí-las e vou adicionar a primeira A3 aqui e a segunda A4 pra dar aquele efeito. Vamos lá retornar. Pressionar F5 pra atualizar. Ok. Agora, pressionando F5 já ficou do jeito que eu queria. Eu quero adicionar um efeito alinhamento ao centro, né? Então, tem que retornar aqui, nossa área administrativa, né? Vamos retornar aqui no menu Inícia Página Inicial. Página Inicial. Vamos... Tá editando a box 3 e 4. Vamos aqui na box 3, tá? Podemos... Clicando na imagem e clicando aqui nesse menu superior em Alinhar ao centro, ele já alinha pra mim essa imagem ao centro. Vamos clicar em Atualizar. Vamos fazer a mesma coisa com a 4, né? Atualizou. Agora, vamos retornar lá e vamos fazer a mesma coisa ali com a box 4. Editar. Clico na imagem e vou alinhar ao centro. Em seguida, Atualizar. Atualizou com sucesso. Vou retornar à minha página principal, tá? E pressionar F5 pra atualizar. Nota-se que ele já manteve lá o alinhamento ao centro, tá? E o link que foi criado anteriormente. Então, é bem fácil aí você tá criando quantas boxes aí quiser, modificando o site de acordo com a tua necessidade. Ah, eu quero excluir essa box. Ficou feio. Então, vou lá no Construtor de Layout. Webtec Corporativo 9. Construtor de Layout. Tá? Vamos em Página Inicial. Vamos excluir, tá? A segunda página. Vamos tá excluindo aqui o Box Test 01 e o Box Test 02. Em seguida, vou clicar em Salvar. Pronto. Se eu pressionar F5, nota-se que ele já apagou aqui aqueles dois boxes. Ou seja, você pode criar de acordo com a sua necessidade. Vai ficar muito fácil mesmo, tá? Vamos subir o banner. Pode adicionar aqui banners nesse tamanho. Pode estar adicionando aí, de acordo, atenção pra não fugir muito a estrutura do layout, tá? De acordo com a sua preferência, tá? Você pode estar adicionando aqui até a parte de produtos. Na parte inicial do site aqui. Que ele vai gerar um efeito bem interessante. Por exemplo, vamos estar adicionando aqui o efeito blog, né? Ou seja, posso estar entrando aqui nessa página inicial. Posso escolher aqui um conteúdo. No nosso caso, deixa eu minimizar. Vamos adicionar aqui um módulo. Em lista de módulos. Podemos adicionar todos os posts, tá? Posso adicionar também a página de contato, o código do Google, o mapa, o portfólio, a área de produtos. E assim sucessivamente. É bem fácil você estar cadastrando aí até o portfólio, entre outras, tá? Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato aqui em nosso suporte, ticket de suporte, tá? Até a próxima.